E olha só gente, em Timor, duas pessoas são presas com drogas e produtos roubados. Francisco Filho traz mais informações sobre este caso e quem espalha pra geral é o pai do Lucas Rafaela. É, o espalha pra geral. Vai, vai. Duas ações da Polícia Civil do 2º DP aqui do município de Timor culminaram na prisão de dois indivíduos. Vem pra cá, pastor. Eles saíram daqui, ó, dessa viatura. É o seguinte, um deles foi preso por recetação. A polícia aqui já estava sabendo que uma caixa de sonda, essas caras, havia sido roubada. O delegado Cláudio Mendes, ao chegar no local, avistou de longe. Olha, é a mesma da foto. Ao chegar lá, drogas, dinheiro trocado, também tinha material para embalar entorpecentes e outros objetos de roubo. Foi preso na mesma hora. Aí, já sabendo também que um criminoso estava em uma casa de recuperação para usuário de entorpecentes, a polícia foi lá nessa casa, porque lá estava um criminoso lá de Codó. O segundo homem que foi preso é o seguinte, ele estava em uma casa de recuperação para usuário de entorpecentes. Mas Francisco, ele foi preso por quê? Lá em Codó, também aqui no estado do Maranhão, ele, corretor imobiliário, aplicava golpe de estelionato. É o seguinte, ele pegava lá terreno, escritura, dizia que era para vender, o terreno não era dele, enfim. E nem de uma pessoa que autorizava ele vender, vendia para as pessoas. E depois sumia. Lá, ele foi enquadrado, já sabendo de toda essa situação, o juiz determinou a prisão dele. Os policiais aqui do segundo DP descobriram que ele estava nessa casa de dependentes químicos para tratamento. E os policiais efetuaram a prisão. Então, duas ações. Um, receptador também por conta de que estava com entorpecentes e uma arma de fogo de fabricação caseira. E o outro, estelionatário, nessa casa de recuperação para dependentes químicos. São situações diferentes, né? A primeira situação diz respeito a um arrombamento, uma residência no bairro Sete Estrela, que é da área do segundo DP, de onde foi levada uma caixa de som. E a partir daí, nós começamos a investigar, tivemos informação de quem havia comprado, e nós deslocamos até a casa desse indivíduo, na invasão Babilônia. Chegando lá, da porta, eu já visualizei a caixa, que eu tinha foto, e daguei a ele sobre aquela caixa, ele realmente confessou. Só que quando eu fui pegar a caixa, encontrei do lado da caixa, acima do munháquer, um pacote com algumas pedras de crack, dinheiro trocado, material para embalar entorpecente, e, além disso, uma espingarda de fabricação caseira. Então, em razão disso, ele está sendo apresentado aqui para ser autuado pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, sendo que ele já possui várias passagens. Inclusive, a última vez que nós efetuamos a prisão dele, há dois anos atrás, foi por crime de roubo. Enquanto isso, uma pessoa também que responde o processo lá na comarca de Codó? Isso. O segundo indivíduo, nós efetuamos a prisão dele na zona rural aqui de Timor, numa casa de recuperação de dependentes químicos. Esse indivíduo pesa contra ele, no município de Codó, vários registros de ocorrência por crime de estelionato, onde ele trabalha como corretor de imóveis, e lá ele vendia terrenos de terceiros, sem conhecimento desses proprietários, para outras pessoas. Essas pessoas efetuavam o pagamento e, a partir daí, perdiam o contato com ele. E o indivíduo é usuário de droga, e por isso tem tratamento aqui, a família paga um tratamento para ele, só que o juiz hoje, diante de tantos boletins de ocorrência naquela cidade, decretou a prisão dele agora no último dia 5 de agosto, e nós tivemos conhecimento de que ele estava internado aqui, e fomos lá e efetamos a prisão dele. Agora vamos comunicar, o delegado da central agora vai comunicar ao juiz lá daquela cidade. Ele será recambiado lá para aquele município? Olha, possivelmente o juiz deve determinar que a polícia penal, do presídio daqui do Jorge Veira, recambire para Codó para responder pelo processo.